Com o Sampaoli, ganhou o título pra mim, ó, na segunda-feira, dia 25, faz assim, Sampaoli. Muito obrigada, querido. Pode ir, que a minha comissão vai dar conta e eu tô procurando um treinador novo. Eu me impactou isso aí agora, hein? Vocês querem que ele continue na temporada que vem? Vou falar um negócio pra vocês. Só dá tempo do placar do jogo de ida. Eu não sou muito de ficar não em cima do muro, não. Meus amigos, como o Sampaoli vai armar esse time do Flamengo? Qual vai ser a surpresa da vez que ele vai protagonizar, meus amigos? Pois é, teve esse debate aqui no programa, tá bem bacana. Vamos ver aí também a situação da reunião, rapaz. Teve uma reunião, né, entre apenas os jogadores do Flamengo aí, que os companheiros comentaram por alto aqui. Mas teve essa reunião entre eles também, eles repercutiram essa situação. Repercutindo todos os aspectos, né, galera, sobre a grande final do próximo domingo, às quatro da tarde, no estádio do Maraquinã, Flamengo e São Paulo. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tem um botão de inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo, você clica nele, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like. E no final do programa, eles deram também os palpites, o placar pro jogo, tá? Não curti muito alguns ali, tá? Principalmente um, outros, foram bem econômicos. Vamos ver aí que tá bem bacana, vamos lá. Voltemos a falar de futebol? Sim. Mas antes de nós, aqui nessa bancada, falarmos de futebol, os treinadores vão falar de futebol. Dorival Júnior e Jorge Sampaoli projetando a final da Copa do Brasil, que começa no domingo no Maracanã. É natural que tenhamos um conhecimento da equipe, dos jogadores e das muitas qualidades que a equipe do Flamengo apresenta, possui jogadores de excelente nível. Mas não vejo como um fator decisivo, não vejo como um fator que desequilibre, não vejo como um fator que, de repente, possa influenciar de uma maneira ou outra. O que eu acho é que nós teremos dois grandes espetáculos. As equipes estavam se preparando ao longo de todo esse período e, queira ou não, fica muito difícil você virar uma chave. Não é assim que funciona. Não há como você fugir a esse contexto de estar focado em uma decisão daqui a três dias e meio. Então, eu acredito que fizemos o nosso melhor hoje aqui. Dentro de um contexto que poderia ter sido bem superior, eu reconheço. Mas, conhecendo muito bem todo o ambiente e todo o movimento em torno dessas duas partidas finais, é natural que eu tenha que entender tudo aquilo que aconteceu, que se passou com a nossa equipe, assim como também com o nosso adversário lá fora. Por ser uma final, vai ter uma atenção importante, mas os dois times têm grandes jogadores. São Paulo tem grandes futbolistas. Traz com o Lucas Moura agora no mercado. A James Rodrigues se reforçou para ganhar. Então, nós temos que estar em uma muito boa tarde para ganhar este título, porque o rival é muito forte. A bênção do São Paulo é vencer. Venceu, ficou com o título. O ano está coroado. É um ano maravilhoso. É um ano com título inédito e depois de 2012 para cá, todos esses anos, sem ganhar um título dessa expressividade. Ganha uma Copa do Brasil. O livramento do Flamengo é não perder. Porque aí não fecha o ano com aquela pecha de disputou todos os títulos que poderia e perdeu todos. Porque a Copa do Brasil do Flamengo não vai ser comemoradíssima. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, gente. É isso. Mas se ganhar este ano, vai ser assim. Pô, legal. Parabéns. Ganhou um título aí desses... Vai ser de novo com a história do Rogério Senna e ganhou apesar dele? Com o Rogério Senna eu acho isso uma injustiça. Com o Sampaoli ganhou o título para mim. Na segunda-feira, dia 25, faz assim, Sampaoli. Muito obrigada, querido. Pode ir que a minha comissão vai dar conta e eu estou procurando um treinador novo. E me impactou isso aí agora, hein? Vocês querem que ele continue na temporada que vem? Não tem que ser. Para que a torcida do Flamengo manda mensagem para mim. Hashtag ESPNFCBR. O Sampaoli foi campeão segunda-feira. Faz o quê? Renove o contrato ou agradece? Mas eu acho que tem que ser só o Sampaoli que... É da direção para o campo. Não vai acontecer na direção, provavelmente. A direção é só ano que vem que tem a eleição, né? Só o ano que vem. Mas o grande problema para mim, além do Sampaoli, que se tornou também um problema, eu acho que o trabalho dele é ruim, ele se perdeu, foi muito mal nesse último jogo, está lá na direção com o Landinho, com o Marcos Braz e também a questão dos jogadores que eu acho que estão muito passivos, né? Estão muito acomodados. Essa reunião de hoje pode dar uma... Mas isso é Flamengo, hein? Pode modificar. Pode modificar essa reunião. O Flamengo sempre foi assim. Eu acho que isso aí não muda. O Caldeirão lá é aquecido cem vezes mais do que qualquer outro lugar. Então sempre vai ser essa pressão, sempre vai ser, precisa ganhar e jogar bem. Só ganhar não serve, porque o elenco é muito bom, é muito forte. Agora, tem os problemas internos lá e dentro do campo também. Como que você resolve o problema do Arrascaeta? É o médico que resolve. Ou seja, é o problema que tem o Caio Paulista, que tem o Arboleda. Esses são problemas que não tem o que fazer. E o Flamengo tem tido muito problema médico nessa temporada. Nessa temporada. Justamente. E principalmente jogadores. Olha a volta. Imagina se o Bruno Henrique não tivesse voltado. Olha a volta do Bruno Henrique, o bem que fez para o Flamengo. O Alan já está lesionado. Imagina se tem o Arrascaeta também, bem. Cara, agora, tudo isso custou muito caro. Tudo isso gerou uma expectativa gigantesca, que é o que a gente acabou de falar. A Dani falou. Jogou todas as finais que teve para jogar e até agora não ganhou nenhuma. Se a gente for analisar quantos jogos de alto nível o Flamengo fez nessa temporada. A gente fecha uma mão? Não. Não sei. Acho que a gente não fecha uma mão. A gente não consegue apresentar aqui cinco jogos realmente de alto nível. Não. Aquele jogo que você vê organização. Então, assim, não existe o projeto esportivo nessa temporada. Não existe uma organização. Existe um Flamengo que é muito dependente de individualidade. Um Fabrício Bruno que faz um ótimo ano. Um Pulgar que é um jogador importantíssimo e que vai voltar e vai ser um cara para elevar o meu campo do Sampaoli. O Bruno Henrique, que não tem como você deixar de citar. Os outros jogadores estão abaixo. Deixa eu citar dois aqui, de lado a lado. O Ayrton Lucas foi bem no início do ano também. Foi. Foi bem no início do ano também. Eu gosto do batalhão direito. O Felipe foi melhor no meio para o fim. É o Wesley. É oscila, né? É, garoto. É, oscila muito. Mas, assim, é um ponto bom a individualidade. Porque, assim, tem centroavantes aqui, né? Estão os dois? Estão os dois. Estão os dois devendo também. Roda os números aí dos artilheiros de time a time para a gente fazer esse debate de Caleri e Gabriel e entender. A individualidade do Gabriel já salvou muitas vezes. Esse ano está... O Caleri toca no Caleri que é gol. Mas os dois estão embaixo. Vamos dar uma olhada. Um gol para cada um nos últimos seis jogos. Nenhuma assistência. Chutes. O Gabriel teve menos chutes. E menos chutes no alvo também. O Caleri quase mais da metade ali dos chutes no alvo. E grandes chances, né? O Caleri teve mais grandes chances e, mesmo assim, converteu só um. Assim como o Gabriel. Então, o percentual ali de conversão de grandes chances é maior do Gabriel. Que perde bastante gol também, né? Vamos dar vinheta que eu quero ouvir vocês. Este segmento é um oferecimento de Podog.net. Podog.net. Faça seu jogo. É a hora, Silas, de um dos dois falar. Opa, estou aqui? Conta comigo? É, contra o San Lorenzo, o Caleri deu certo, né? Vai lá e faz o gol. Mas contra a LDU, a gente falou aqui do pênalti do Rames que ele joga a bola por cima. Mas o lance não foi esse. Foi a bola que parou. O lance foi a bola na trave do Alisson. E a bola que o Rato atravessa. E o Caleri se joga na bola. Não tinha necessidade de se jogar. Se tivesse ficado em pé, faria o gol. Era o 2 a 0. Contra a LDU, né? Contra a LDU, né? Ele não foi bem contra a LDU. E seria o gol da classificação. Então, assim, óbvio que é um jogador que tem muito crédito. Muito, não é pouco. Os dois, né? É, o Gabigol nem se fala. Mas estão devendo, Dani, sem dúvida nenhuma. O Gabigol, eu acho que ele tem mais companhia. Hoje. Tem mais individualidade que pode resolver. Tem mais... A bola chega mais para os atacantes do Flamengo. Do que para o Caleri. Não sei. Caleri não é tanta... Ele não tem tanta assistência. Ele busca muito. Ele busca a bola aérea. Ele busca a bola no chão. Ele é o cara... E o Caleri não é aquele cara que vai sair e vai fazer... Mas não é o careca. Que vai sair e fazer uma tabela. Não é o Dodô que vai vir pegar a bola. O França. Não, o Caleri é o estilo Caleri. Do jeito dele, ele é goleador. Mas ele... Agora com a chegada do Lucas, melhorou. E com o Rames bem, essa assistência vai melhorar ainda mais. Mas o Rames ainda não está no ponto, né? É, estou aqui analisando. É, está me olhando com a carinha de desconfiar. Eu vou dizer o seguinte. O treinador do Flamengo disse que o Gabigol tem que brigar pela vaga. Ou eu escutei errado? É, falou. Mas hoje também teve uma reunião lá que ele não participou, não. Então. Os jogadores se fecharam no vestiário e falaram, você fica aí fora. Acho que quem tem que brigar pela vaga... O treinadoria fica aí fora porque a gente vai se entender aqui entre a gente. O Gabigol deve ter falado assim, acho que quem tem que brigar pela vaga é o São Paulo. E o São Paulo falou isso. O São Paulo não tem outro... Fala um centroavante rápido para entrar no lugar do... Galeri. Rápido, um. Não vai estar tendo. O Edson. Ué? Não, não vai estar tendo. Não tem. Gabigol, Pedro. Vai discutir. Agora só que tem uma coisa de diferença do Pedro para o Gabigol. A história do Gabigol é fazer gol decisivo. Sim. É fazer gol importante. E esse é o momento. Se é o histórico dele fazer gol em partida importante, chegou a hora. Não sei se o treinador estava bicudo com ele por causa da festa que botou ele no banco de reservas. Eu não sei se o treinador não está gostando muito das atitudes dele. Aí botou o Pedro. Dobrou ele com o Pedro na última partida. Nossa, que último jogo. O jogo era zagueiro de volante, volante de lateral. Foi expulso de maneira de necessário e infantil. Não. Ele precisava daquele braço. Não precisava daquele braço. Não precisava. E aí, estou pensando aqui com os meus botões. Se eu fosse treinador do Flamengo, eu botava o Gabigol. E se eu fosse treinador do São Paulo, eu boto o Caleri. Não tem como não botar o Caleri. Não tem como. Ele é jogador importante e decide de jogo. O do São Paulo já sabe disso. Não sei se o São Paulo ele sabe. Eu acho que o Caleri faz uma temporada... Mesmo com números abaixo, o Caleri faz uma temporada melhor que a do Gabigol. Pelo que ele representa, pela luta, pela postura dele dentro de campo. Acho que ele deve crescer com esses jogadores de qualidade ali, municiando. Mas, quem tem mais chance de decidir na final, eu sou incapaz de não colocar o Gabigol. É o Gabigol. Que eu acho que o Gabigol ainda é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. O jogo grande, final, os números estão aí. A história dele prova isso. Ele já é um dos maiores jogadores da história do Flamengo em pouco tempo, por conta de finais. Por conta de gols decisivos. Então, acho que ele é um cara que pode, sim, virar a chavinha e se redimir. De uma temporada muito ruim. Para mim, é disparada a pior temporada do Gabigol. Do ponto de vista físico, técnico. Do ponto de vista de finalização. É que eu acho que é uma temporada muito ruim do Flamengo do ponto de vista coletivo. Coletivo e ele muito abaixo também individualmente. É o que a gente estava falando, né, Dani? Poucos se salvam nessa temporada do Flamengo. Acho que coletivamente o time é um time desorganizado. E muito por conta de decisões da diretoria desde o início da temporada, desde a demissão do Dorival. Só que, assim, quem tem mais capacidade de decidir, não tem como não colocar o Gabigol. Eu tenho uma certeza no time do Flamengo. Qual? O Vitor Hugo joga. Sai todo mundo do time do Flamengo, só não sai o Vitor Hugo. Você não colocaria para esse jogo, Pascoal? Ele vai jogar. Então, mas você não colocaria para esse jogo? Ah, eu não sei, porque... O lugar treinou, então a expectativa é que ele volte. O lugar tem que jogar. O Luiz Araújo e o Arrascaeta provavelmente não jogam, não foram a campo com o grupo ainda, embora estejam fazendo a posição. O Arboleda possivelmente não vai jogar. O Arrascaeta é o Vitor Hugo. Para o São Paulo, ele sim. É o que faz ali. Ele não está jogando mal, não. É que é um menino, então o pessoal... É que eu acho ele bom jogador. Eu gosto, mas eu me coloaria. Eu acho um bom jogador. Eu coloaria. Mas ele vai jogar de segundo volante? Não, porque aí vai jogar... É, eu não sei, só se ele adiantar o Gerson para terceiro volante, não me agrada. E você não vai botar um meia de ligação de novo? Então, mas o Vitor Hugo pode fazer a meia de ligação. Ele deve deixar o Gerson e o Pulgar. O Gerson e o Pulgar devem em jogo. O Pulgar é titular. Então, para mim é isso. O Gerson e Pulgar jogam. O Gerson também. O Gerson e Pulgar. O Henrique e o Tomlucar na esquerda. O meia, o que vai fazer? Precisa dar... Hã? Ó! Acho que pegadinha. O que vai fazer a chegadinha? Ele não estava colocando o Everton Ribeiro para começar. Ele pode colocar o Vitor Hugo, voltar com o pessoal da frente, com o Everton, com o Bruno... E o Gabriel. E o Gabriel, o Pedro, aí ele que vai decidir ali qual dos dois ele coloca. Os dois eu não acredito que ele vai colocar novamente. Se ele botar o Vitor Hugo, ele vai jogar com três volantes. O Vitor Hugo é o terceiro volante. Então... Ele não é o meia de ligação. Mas ele tem qualidade de transferir. O Gerson e o Vitor Hugo. O Gerson é três volantes. Eu acho que vai ser isso. Tá bom. Aí você vai largar de novo o Pulgar com o primeiro volante, porque os dois vão sair. Isso. Perfeito? Aí você vai tentar a sorte contra o São Paulo assim. Você não tem qualidade no meio campo para fazer a bola chegar com qualidade. Porque o Gerson joga de tudo no time. Eu acho o Gerson um baita jogador. Porque ele joga de volante, de ponta de lança, de centroavante. Ele vai buscar a bola de ponta esquerda. Ele vai ajudar o Bruno Henrique. Ele tenta fazer o que ele pode pelo time do Flamengo. E isso é uma elogio para ele. O Alan está em condições? Não. O Alan teve uma ruptura da face. Porque ele poderia colocar o Alan e o Pulgar e fazer o Gerson. O Gerson no lugar do Vitor Hugo. Mas se ele não tem o Alan... O Everton Ribeiro não joga nunca mais no Flamengo? Não. Para mim seria titular. Eu estou nessa do Silas. Mas eu colocaria os três no meio campo. Não naquela função. Everton, Bruno Henrique e Gabriel. No último jogo, o São Paulo preferiu deixar o Davi Luiz. Como primeiro homem de meio campo. De volante. Foi uma tragédia, óbvio. Todo mundo quando viu, viu que ia ser uma tragédia. Thiago Maia de lateral. Você desconfigurou o time todo. Se o time mudar muito... Bom, o São Paulo também mudava muito. 36 escalações diferentes. Mas precisa ver essa reunião aí, o contexto dela, né, gente? Vou falar um negócio para vocês. Só dá tempo do placar do jogo de ida. Eu não sou muito de ficar não em cima do muro, não. 1x0 Flamengo. Silas. 2x1 Flamengo. 2x1 São Paulo. Ih, rapaz. Eu vou de 2x1 Flamengo também. Acho que a vantagem vai ser pequena para o Morubi. Saberemos na... Pô, mano, aí é fogo, cara. 2x1, 1x0, cara. Aí... Aí é complicado, hein, rapaziada. Tem que, pô, pelo menos buscar o 2x0 aí, mano. Tem que pelo menos buscar o 2x0 aí. 2x0 para o Flamengo. Não é algo que, pô, sacramenta, garante. Mas é uma vantagem grande, né? Para você jogar um segundo jogo fora de casa, caso o Flamengo ganhe por 2x0. Mas, cara, o meu time para domingo agora seria o time, tá? Com esses dois... Quer dizer, o mesmo time que jogou contra o Botafogo, tá? É o mesmo time. É Bruno Henrique, Pedro no ataque. É esse meu campo mesmo, com Gerson, com Vitor Hugo, com Pulgar descendo ali para fazer um terceiro zagueiro. Para mim, aquele time que o Flamengo botou contra o Botafogo foi um time muito competitivo. Um time que, meu irmão, sem a bola, tenta recuperar a bola. É um time forte defensivamente. O Flamengo, gente, precisa olhar para a sua defesa. O Flamengo, gente, tem mais gols sofridos. Se você pegar os gols sofridos do Palmeiras, do Botafogo e somar, dá o mesmo número de gols sofridos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. São 30 gols sofridos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu estava vendo esses dados aí. Você pega os gols sofridos do Botafogo e do Palmeiras, dá o mesmo do Flamengo. Então, o Flamengo precisa olhar de qualquer jeito para a sua defesa. Não pode ficar... Vai botar o Vitor Hugo, como é que essa bola vai chegar lá na frente? Pô, o Vitor Hugo tem qualidade. O Gerson tem qualidade. Dá para fazer essa bola chegar lá. E vamos ver, né? Se essa reunião que teve hoje aí vai fazer efeito. Se os jogadores do Flamengo vão correr por eles, vão correr pelo Flamengo, vão correr pela torcida, vão correr pelo Sampaoli. Não vai correr pelo Sampaoli. Pouco me importa. Pouco me importa o motivo. Eu só quero que eles entrem em campo, corram, façam o papel deles de profissional e vençam o jogo. Só quero a vitória do Flamengo. Tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Valeu? Tamo juntão. Saudações Brunegras.